E aí galera, meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como gerenciar as suas chaves Pix no banco PagBank, tá? Então basicamente vai ser um tutorial geral, tá? Você vai aprender como criar chave Pix, como excluir, como trocar de chave Pix, né? Excluir e criar outra facilmente, como você altera os seus limites de chave Pix, como que você copia essa chave Pix Caso ela seja aleatória, né? Pra você fazer algum pagamento Então tudo isso eu vou mostrar pra vocês em um vídeo só, pra ficar mais simples, tá? Então você vai abrir aí o PagBank, né? Com a sua conta, normalmente E na página inicial a gente já vai ter a categoria ali de Pix barra QR Code, tá? Então a gente vai entrar nessa função e agora a gente vai criar a nossa primeira chave Pix, tá? Então aqui ele tá me informando que eu não tenho nenhuma chave Pix cadastrada Mas caso você tenha, você vai clicar em gerenciar chaves, tá? Então eu vou clicar aqui em cadastrar chaves Aí ele vai me mostrar aqui as quatro opções disponíveis Que é CPF, celular, e-mail e chave aleatória, tá? Eu prefiro chave aleatória porque normalmente essas outras ali já estão em outros bancos, tá? Então eu vou clicar em chave aleatória É claro que você, caso você queira fazer uma portabilidade também de chave Pix Por exemplo, trazer de um outro banco pra cá, você também consegue, tá? Então eu vou clicar ali na chave aleatória Vou clicar em cadastrar chave Ele vai validar isso aqui E pronto, foi criada a chave Pix com sucesso, tá? Então eu vou clicar aqui em ir para minhas chaves, né? Pra gente visualizar Ele vai descrever aqui todas as chave Pix que você tiver no momento E pra caso você queira fazer algum pagamento Por exemplo, a chave aleatória a gente nunca sabe quais vão ser os dígitos dela, né? Então você vai entrar basicamente aqui, ó Na página das chaves Pix Virem gerenciar chaves Gerenciar chaves E ele vai mostrar as chaves Pix Então você clica aqui nessa setinha no lateral E ele já vai te dar a opção de copiar chave Que aí você já copia aqui mesmo e faz o pagamento Se você quiser compartilhar essa chave Por exemplo, mandar pro WhatsApp de alguma pessoa, né? Caso ela precise fazer algum pagamento pra você Você clica aqui em compartilhar chave Que aí ele abre essa aba aqui Normalmente consultando os contatos do WhatsApp E você tem outras redes sociais pra você compartilhar também E se você quiser excluir essa chave Você também clica nesse mesmo ícone na lateral Que aí ele já vai te dar o ícone da lixeirinha aqui na lateral E você consegue excluir direto por aqui Então ele pede pra você fazer uma confirmação, né? Então continuar a exclusão Clicando nesse ícone ali E ele já exclui também a chave Pix na hora, tá? E se você quiser também fazer a alteração de limites, né? Que é quanto que você pode fazer de transferência de Pix no dia Normalmente tem um limite diurno e noturno Você também vai entrar na mesma aba de Pix, tá? E você vai arrastar pra baixo Até aparecer aqui, ó Essa categoria de meus limites Pix, tá? Que aí você clica em cima Se for o primeiro acesso aqui Como no meu caso Ele vai pedir pra você enviar a foto dos seus documentos Normalmente CNH ou RG, tá? Que aí você faz o envio dos documentos Ele libera já a opção de fazer a alteração do limite de Pix E você consegue alterar quanto de noturno e quanto de diurno que você quer fazer, tá? Então, no caso de pagamentos É muito simples Depois que você já tem a chave cadastrada Você clica aqui em fazer transferência por Pix, né? Que aí ele vai te dar a opção de você ler um QR Code Fazer o Pix Copicola, né? Que é normalmente quando você quer pagar uma compra que você tá fazendo Ou até mesmo pagar com um QR Code, tá? E você também pode criar o seu próprio QR Code por aqui Pra caso alguém precise fazer algum pagamento Você só mandar o QR Code pra essa pessoa Ela ler e conseguir fazer o pagamento por Pix mesmo Então, é muito simples, tá galera? Quem tiver dúvidas Coloquem nos comentários E até o próximo vídeo Tchau, tchau!